Aí ó, trabalho do Albeci Gonçalves, eu não vou filmar o trabalho do Albeci Gonçalves Que macho, que macho é dentado, cara Cara, é muita asa Aí ó A porta dá uma pintadinha no chão O governador vem avagalhado É isso aí É o estrelinha open É isso Fiz cinco ali pra nós jogar um pod Mas com o beijo, né Pra não dizer que é muito avagalhado, né Tô organizadinho É isso, cara Até mais tarde